Preparado, substituição confirmada. A vantagem no placar não é confortável. A substituição pode ajudar o time a manter a pegada, manter o foco. Linda enfiada tem perigo. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Guerreira. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Davi Lopes. O Real Madrid recupera a posse da bola. Sobra campo pra jogar no ataque. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa de um lado pro outro. O zagueiro isola o perigo dali. E o árbitro pega a falta do Real Madrid. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. E tá confirmada a transferência de Sané. Ele foi pro Chelsea. Acho que é uma boa contratação, Vilani. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. Bola de bem-pé com paciência. Trocando passes. Intercepta a bola no ataque. Benzema manda na área. Bola pro Benzema. Bom corte. Leu bem o lance. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. O árbitro da pênalti pro Real Madrid. Vai cobrar. Pra ampliar a vantagem. Perdeu. Em vez do cruzamento. Escanteio curto. Cortou. Da ponta pro meio. Arrepia dali. Manda pra longe. Defendeu. O goleiro se estica e salva. Faz o corte. Pro meio. Pro gol. Sai direto pela linha de fundo. Com perigo. Passou muito perto. Vilani. Não aumentou a vantagem no placar. Por detalhe. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Olha só. Sobra campo. Pra arrancada. Rebateu. Gol. Mas o jogo tá parado. Não vale mais nada. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. E garotão. Se lambuzou todo. Deu de graça. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Esse é Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Na habilidade passa. Sem esforço. Caiu no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. Olha a festa na arquibancada. A festa da galera. Mesmo perdendo o jogo. Tá acreditando. Tá bonito de ver. Tá bonito. Bela defesa. Pra manter vivo o time do jogo. A diferença continua sendo só de um gol. Vilani. Placar indefinido. Toque pro Vinícius Júnior. Bloqueia. Trava a bola. No ataque. Dá insistência. Pode ser a última bola. E tem arremesso por ali. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Mano a mano com o goleiro pra fazer. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Mas olha, foi por muito pouco. Ele avança. Tem apoio. Esse é Vinícius Júnior. Atenção. Cruzamento na boca do gol. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Bola pro Benzema. Desarma limpo na área. Marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Corta o passe dentro da área. Toque pro Vinícius Júnior. Conduz na moral pro ataque. Esse é Vinícius Júnior. Acabou. Vitória do Real Madrid. O time começou bem a temporada. Vilani, foi uma vitória justa. Acho que se mantiver esse desempenho, o clube pode sonhar alto. É puto ano. É mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.